Agora nós vamos falar de esportes, é hora do Balança Esporte! Raimundo Macedo, bom dia! Como vai, Fábio? Bom dia! Tudo bem, hoje é quarta-feira, né? É, tem muito futebol aqui em Sergipe, aliás, antes da gente falar sobre o campeonato, briga boa aqui a discussão, quem foi mais jogador, Manuel Cacho ou Fábio Henrique? Corrêa, treinador de esqui, sabia disso? Treinador de quem? Ilustre, advogado de esqui, estava na Argentina, lá no gelo, só treinando para participar da competição. Aqui mandamos um abraço. E era goleiro também, manda caixa, né? Era zagueiro, não era, Manuel? Zagueiro, zagueiro batedor. A altura de zagueiro ele tem, né? Agora, goleiro, Muralha foi para o Japão. Foi? Muralha foi. Muralha foi, mas ele não tinha clima para ficar no Brasil. Aí a pergunta ontem lá dos colegas do Rio de Janeiro, aí disseram, a esposa dele foi também com ele, porque ele só joga com a esposa da arquibancada agora. Ele disse que é quem dá mais incentivo a ele. E você acha que ele ia sem a esposa? Claro que não, né? É verdade. Vamos falar de futebol. Pois é, meus amigos. Olha, teremos hoje três partidas e o complemento amanhã com dois jogos. É a terceira rodada do Sérgio de Pão 2018. Nós vamos mostrar a tabelinha exatamente dos jogos do campeonato, essa rodada que começa hoje. Teremos às 13h35 da tarde na cidade de Itabaianinha, no estádio Sousão, Olímpico e Lagarto. Também no mesmo horário, em Tobias Barreto, Amadense e Frei Paulistão. Olha que jogo aí, os dois, zero por cento de aproveitamento. Perdeu as duas e alguém precisa melhorar. E às 20h30 na Arena Batistão, teremos hoje o Confiança, trazendo de volta Genivaldo, goleiro Everton, possivelmente a estreia do Iago e o Madonna, que deve ser titulado na lateral esquerda. Pelo menos quatro novos jogadores. O técnico Ailton Silva vai colocar nessa partida contra a equipe do Dorense. É um jogo complicado, é um jogo difícil e o Confiança precisa ganhar. Ah, mas o Confiança ainda faltam sete rodadas. Tudo bem, faltam sete rodadas agora. O Confiança precisa ganhar, porque o Sergipe está fazendo o seu dever de casa. O Boca Júnior tem seis pontos. O Itabaiana conquistou uma vitória importante contra o Lagarto. Só falta exatamente dos grandes, dos favoritos. O Confiança conquistar um grande resultado. Espera-se um bom público, exatamente diante do retorno desses jogadores hoje no time Alvianil. O Sergipe só joga amanhã contra a equipe do Boca. Nós teremos Sergipe e Boca Júnior na Arena Batistão. E o jogo Itabana e Socorrença, Itabana, cumprindo exatamente a punição de dois jogos, porque ele perdeu o mando de campo. Eu vou fazer aqui uma correção. Eu falei ontem que nós teremos três partidos no Batistão. Só serão duas. Não é verdade, só serão duas, porque o Júnior de Sergipe e Boca Júnior, a Federação está tentando e recebe uma confirmação ainda hoje para jogar à tarde na cidade da Maltos Coqueiros. Uma boa. Então teremos quatro da tarde no Batistão amanhã, Itabana e Socorrença. E às oito e meia da noite, o Sergipe jogando contra a equipe do Boca. E se o cara pagar o ingresso só e ficar? Pode pagar o ingresso e já fica direto no estádio. Itabana não terá nenhuma despesas. O Sergipe aqui vai ter as despesas. Agora vai ter também os torcedores de Itabana que vão assistir um grande jogo contra o Siri. Tomara que três, quatro anos venham de Socorro para ver essa partida, que é importante para o time de Socorro. Eu vou te fazer uma pergunta que eu queria lhe fazer há algum tempo. Por que o nome do jogador é Madonna, hein? Madonna? Eu acho que ele nem pela semelhança ele não tem, não é? Não, nenhuma. É apelido nenhum. Pela semelhança não é. É muito diferente, né? É totalmente diferente. É. Agora, veja bem. Você sabe que ele pintou o cabelo de loiro? Ele pintou. Agora é um cara espetacular, Madonna, viu? Eu estava uma vez assistindo um jogo, aliás, eu estava transmitindo um jogo e ele estava atuando pelo Itabaiana. Estava a família dele nas cadeiras, ele é um cara muito família, ele é um bom jogador, já está recuperadíssimo e ganha mais uma chance de ser titular. Da próxima vez, quando eu encontrar com o Madonna, eu vou perguntar, Madonna, por que Madonna, né? Eu gostaria que ele dissesse. Exatamente, boa pergunta. Eu tenho certeza que ele é um cara muito bacana e ele vai responder por que esse apelido. Porque na infância é cada apelido que coloca na gente, né, meu amigo? É verdade, é verdade. Porta aberta, quem diria? É verdade. Pingo de leite. Pois é, pingo foi batalha, a Carla Batalha que botou. Porque ele é bem magrinho, pingo de gente, aí pegou pingo de leite. Tem cara nova no João Hora e você vai conhecer agora o novo atacante do Sergipe Nino Guerreiro. Confira! Mal chegou, o atacante já foi logo para o campo iniciar os treinos no novo clube. Baiano da cidade de Juazeiro, Nino Guerreiro, de 34 anos, tem passagens pelo CRB de Alagoas, Cuiabá, Anápolis de Goiás, além do rival Confiança, em 2012. O último clube foi o Remo do Pará. Ele chega para ser o homem gol do Sergipe. A expectativa é a melhor possível, né? Se trata de estar vestindo a camisa de uma equipe grande, né? Sabemos que vamos ter muitas dificuldades, campeonato muito difícil. Mas eu vim com um pensamento de fazer história aqui, de ganhar títulos. E eu tenho certeza que, junto com os meus companheiros, vamos fazer um grande ano aqui dentro do Sergipe. Nino conhece boa parte dos jogadores. Entre eles, o zagueiro Cláudio Baiano. Os dois jogaram juntos no Juazeiro. Bom companheiro, bom jogador também. Começamos juntos em 2002, 2003, na base. Depois jogamos profissionalmente lá pelo Juazeiro, de nossa cidade, nas temporadas de 2005, 2006. E ele tem um nome, né? A característica, que é um cara batalhador, um cara que se integra ao grupo, um grande homem também. Então, tem tudo para dar certo, nos ajudar nessa luta. O técnico Elias Borges sempre jogou contra Nino Guerreiro. Agora comemora ter o jogador do mesmo lado. Opa, sim, um grande centroavante, um goleador nato, né? Ainda bem que está agora do nosso lado, né? Esperando aí que ele possa fazer os gols que ele sempre fez e sabe fazer, esse é o ofício dele. E mais um reforço, né? Ele vai só melhor se preparar aí para poder estar apto aí para nos ajudar. A diretoria reconhece que o time ainda precisa se reforçar. Mas nada de pressa. O mais urgente era a chegada do atacante. Agora precisa de um lateral esquerdo, precisa de um terceiro goleiro, ou segundo goleiro, ou primeiro goleiro. Vai depender de quem vem, briga pela posição. E precisa de mais uma pessoa para frente. Agora ele disse, olha, não há essa pressa. Nós estamos com cuidado, procurando. O último jogo oficial de Nino Guerreiro foi em setembro do ano passado pelo Remo, ainda pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Mesmo sem jogar há quatro meses, ele diz estar à disposição para a partida contra o Boca Júnior nesta quinta-feira. Se ele precisar, eu vou para o jogo, né? Lógico que não vou estar na minha forma ideal, né? Que eu sempre gosto de jogar, mas se for para ajudar a equipe, ajudar os meus companheiros, eu já estou dentro, já estou, vou para o pau já, para que assim a gente possa sair com o resultado positivo. Mas o comandante prefere dar mais um tempo. Vamos aguardar, né? Até porque ele já treinou hoje pela manhã com o professor Wendel. E nós estamos avaliando. Claro que ele não está na sua real condição física. E nós não podemos precipitar. O importante é que ele já está aí integrado ao plantel. Tomara que vamos avaliar até domingo. Possa ser que no domingo ele já possa estar apto para jogar. Juazeiro ou Petrolina? Juazeiro. É, e o jogador diz que vai para o pau, viu? Isso é bom. Chegou com vontade, né? Chegou realmente querendo jogar. Juazeiro, Cláudio Baiano. Flamengo não tem o Guerreiro? O Sergipe agora também tem o seu Guerreiro. Fala aí Flamengo. Flamengo e São Paulo amanhã vão decidir a Copa, né? A Copa São Paulo. E esse São Paulo aí ganhou o Sergipe de 3 a 1 no início da competição. O Sergipe jogou contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto e jogou contra o São Paulo. Esse São Paulo aí que tem bons jogadores. Ganhou nos pênaltis o Internacional com muita justiça. E vamos ver, Flamengo ou São Paulo? Quem vai ser o campeão exatamente da Copa São Paulo? O Flamengo não terá o seu melhor jogador. Vitor Gabriel, que fez um gol na segunda-feira e foi comemorar com a torcida contrária. O juiz deu o cartão amarelo. O juiz está certo. Vai comemorar com a sua torcida. É cada besteira que no futebol tem. Por exemplo, o cara tem a camisa cheia de patrocinadores. Faz o gol, tira a camisa e vai para a torcida. O patrocinador quer ver a sua marca sendo mostrada, rapaz. No momento mais importante do jogo, que é o gol. O cara faz o gol, a sua torcida está ali. Ele vai comemorar com a torcida contrária para desabafar. Vai desabafar com a sua torcida. Faça festa. Isso é interessante. Então, amanhã, 10 da manhã, final da Copa São Paulo entre Flamengo e o Tricolor. E amanhã nós vamos mostrar tudo sobre a rodada de hoje. Exatamente. Aqui no Balança Esportes. Tomara que temos muitos gols, porque o gol é a alegria do povo e o torcedor adora realmente ver a rede balançar. Valeu? Um abraço para você. Muito bem, muito bem. Daqui uma dupla, Raimundo Macedo e Fábio Henrique. Raimundo Macedo era atacante, eu era goleiro e a gente acrescenta Mané Castro, que era zagueiro. Faz um timaço.